A maior plataforma das finanças descentralizadas para liquidez de stablecoins, a Curve, foi hackeada ontem. O hacker trocou o nome do domínio da Curve e então quando alguém tentava entrar, era direcionado para um site fake. Nesse site fake, Paraguai, o usuário que interagia com o contrato inteligente do hacker dava as permissões e já era. Os fundos eram drenados e cerca de 570 mil dólares foram roubados. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, na terça-feira, o criador de mercado automatizado Curve Finance foi ao Twitter para alertar os usuários sobre uma exploração em seu site. A equipe por trás do protocolo observou que o problema, que parecia ser um ataque de um agente malicioso, estava afetando o servidor de nomes e o front-end do serviço. A Curve afirmou via Twitter que sua exchange, que é um produto separado, parecia não ser afetada pelo ataque, pois usa um provedor de sistema de nomes de domínio DNS diferente. No entanto, o problema foi rapidamente resolvido pela equipe. Uma hora após o aviso inicial, a Curve disse que encontrou e reverteu o problema, orientando os usuários que aprovaram quaisquer contratos no Curve nas últimas horas a revogá-los imediatamente. O Curve observou que provavelmente o provedor de servidor DNS foi hackeado, acrescentando que posteriormente mudou seu servidor de nomes. O servidor de nomes funciona como um diretório que traduz os nomes de domínio e endereços IP. E enquanto a exploração estava em andamento, um usuário do Twitter especulou que o suposto invasor provavelmente utilizou a falsificação de DNS para executar a exploração do serviço. Outros participantes do espaço DeFi rapidamente foram ao Twitter para espalhar o aviso para seus próprios seguidores, com alguns observando que o suposto ladrão parece ter roubado mais de US$ 573 mil. Em julho, os analistas sugeriram que estavam de olho no Curve Finance, apesar da desaceleração do mercado que continua afetando o espaço DeFi maior. Entre as razões citadas pelos pesquisadores da Delft Digital para sua alta, eles destacaram especificamente as oportunidades de rendimento da plataforma, a demanda por depósitos Curve Dow Token ou CRV e a geração de receita do protocolo a partir da liquidez de Cebocoin. Isso ocorreu após o lançamento da plataforma de um novo algoritmo para a troca de ativos voláteis. Esses puzzles usam uma combinação de oráculos internos que contam com médias móveis exponenciais e um modelo de curva de ligação anteriormente implantado por fabricantes de mercados automatizados populares como a Uniswap. E bom pessoal, nada no contrato inteligente da Curve foi investido, ou seja, foi um exploit de falha de segurança e mais um ataque bem bolado focado no front-end da plataforma. E o hacker só conseguiu fazer essa manobra porque aparentemente o site para domínios foi hackeado. Uma hora após ser notificada do ocorrido, a Curve resolveu o problema, mas aconselhou que os usuários usem somente o domínio Curve.exchange por enquanto. Então meu querido, se você aprovou algum contrato na Curve entre ontem e hoje, revogue as permissões agora mesmo. E vamos criar o hábito de ficar de olho nos domínios dos sites, porque é aquela história, né, quanto mais a tecnologia evolui, mais a malandragem dos hackers também. Muito obrigada por terem assistido, deixe o seu like nesse vídeo e até mais.